O mercado de padarias artesanais e de pequenos produtores de pão passa por um momento de expansão aqui na região. As novas receitas com ingredientes saudáveis vêm conquistando cada vez mais clientes. Aqui são mais de 30 tipos de pães, todos feitos artesanalmente pela Amanda, chefe Patsy Rê e especialista em panificação. Já faz sete anos que ela decidiu produzir esses pãezinhos caseiros com ingredientes especiais. Mas foi na pandemia que a procura por esses produtos aumentou. Teve muito pedido de pães para delivery. Então a gente fez uma padaria express praticamente. A gente começou a mandar bastante coisa por delivery. E também acho que teve muita curiosidade das pessoas estarem em casa e ter uma qualidade de produzir em casa. Então assim, os curiosos, o pessoal que gosta, né, às vezes de fazer umas invenções também, começou a fazer, começou a conhecer e viu a diferença, porque às vezes a pessoa fazendo, ela consegue enxergar. Fala, nossa, eu só estou usando só esses ingredientes e está saindo um resultado muito bacana. Mas não tem aquele tempo de fazer aquela dedicação, então acabaram sim optando pelo pão com uma qualidade melhor. E essa qualidade vem da mistura de ingredientes e de uma fermentação especial, mais longa, que deixa o pão mais leve na hora de consumi-lo. A gente fermenta nossos pães numa temperatura gelada, né, onde você segura mais a fermentação e você desenvolve mais o sabor na massa, né. Então a farinha também, ela não pesa tanto, né, tem a rede de glúten dela, mas ela não fica aquela coisa pesada. Então você garante essa qualidade também. Então quando você faz uma longa fermentação, você dilui um pouco aquele processo de ser muito rápido. Então às vezes você compra um pão e você come e você fala, nossa, que pão pesado. Aí você vai verificar, a fermentação dele foi muito mais rápida. Para a fabricação dos pães, a Mando utiliza cerca de 100 quilos de massa por dia. A produção manual e em menor escala possibilita uma saborização diversificada. A gente faz bastante os pães com adicional de azeite, de azeitona. Coloco também vinho, queijo, gorgonzola, que a gente faz também. Tem um pão muito bom, que é uma ceabata de gorgonzola com vinho tinto. Tem calabresa, que você pode colocar na massa. Você pode colocar cebola caramelizada, que dá uma outra estrutura na massa também. Ervas finas. O pão australiano também, que vai açúcar mascavo, cacau, mel. Então ele dá todo um sabor adocicado. A massa de nozes que a gente fez, o integral, também você sente a crocância das nozes. Então tem uma infinidade de possibilidades aí para você fazer o seu pão. Com o crescimento das hamburguerias gourmet, a procura por pães especiais para fazer os lanches também aumentou. Hoje para a hamburgueria que eu atendo, tem o brioche, tem o pão tradicional de hambúrguer com jangelim, tenho também o australiano, que vende bem, francês, em formato de redondo, redondinho, bolinha. Tenho também com amêndoas por cima, pão de alho, enfim, tem um monte de tipos que você consegue atender. É para combinar mesmo? É diferente? Sim, é diferente. O pão fica mais leve, né? Ele fica mais fácil de digestão também, como a gente falou. E também depende muito do recheio, do que vai compor o hambúrguer, né? Então cada um inventa aí a sua receita e eu também faço pães personalizados para as hamburguerias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho